. 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 Não vou mais me conter Nessa remota e santa guerra A armadura sagrada vou vestir Fortes, fortes, escuridão Venha a força do poder Acreditar no sonho novo e pé Caso quem me torna um corpo Se eu desisto com você eu vou lutar Pra sempre ser o Senhor Vamos, 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 vamos Go, 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 go Au, 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 au Ok... Mais áudio! A lavoura, a lavoura, o venci A disfarça escuridão E é causado poder acreditar Nos sonhos, no exército Que em todo o nosso Os meus existentes, eu não sei não mudar Mas eu encerro e encerro A disfarça escuridão E é causado poder acreditar Nos sonhos, no exército Que em todo o nosso Os meus existentes, eu não sei não mudar Mas eu encerro e encerro Amém 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 Amém